E aí pessoal do Berthoi, beleza? Estamos de volta com Rayman Legends Olha o que o Bruce fez Estamos de volta com Rayman Legends Eu e o Bruce jogando mais uma vez Pra vocês aqui no canal, hein? E essa já é a terceira tela que o Bruce apertou E entrou, mas tá bom, vamos lá Os dois vídeos anteriores Estavam bem legais, hein? E eu sei que essa tela aqui Também vai ser muito da hora Esse jogo é muito da hora Esse jogo, esse jogo eu dedico Eu dedico e ofereço aos filhos e pais Que estão assistindo pra você jogar junto Porque esse jogo é bem da hora de jogar de dois E aí, vem Cuidado, Rafa Aê, pegou Nós tá tentando pegar tudo que nós puder na tela É difícil, mas nós tá tentando As moedas Todos os prisioneiros e os vagalumes Ah, tem uma porta ali, vamos lá pegar a porta Ah, você tá entrando ali que eu vou até lá Vamos lá, qual que é? Ó, bola azul Não, onde a gente vai pisar Bola azul, mão e olho Bola azul, mão e olho Pula aqui, pula aqui e pula aqui Ai, na tumba Vem, vem, vem Nós salvamos o carinho É o rei, né Aí sempre precisava o rei e a gente ganha um trem É Vamos voltar e pegar aqueles vagalumes Vagalume, garaninha, é importante pra nós encontrar a garganta Os roxo é o que? Os vagalumes roxo Será? Só tem o desenho do amarelo ali Nossa, os piratas ficam pegando os bichinhos, arrebentando, né É dando colos nos bichinhos, mano É um estado Coitado, menino Coitado Olha o que é aquele ali voando Peguei Eu nem vi o que era, mas eu peguei Ah, uma cacho Cuidado, é um martelo aí, cuidado Ah, cuidado, é um martelo 歌 zaj malu Martelo, martelão Mais uma vez na mão Para de me cortar fome aqui Não é canal de funk. Corre, corre, corre. Cadê você? Ah, achei que você estava comigo. Pula já, pula aí, pula aí. Não, me bate não. Toma, bolaca. Bolaca, eu coloco. Não, para com essas brincadeiras de um bater no outro. Não tem graça. Deixa eu pegar aquele ali, pera aí. Fica aí, fica aí. Vai lá então, já está aí. Corre, corre, corre. Ainda não vendo? Se vai os dois juntos, os dois perdem. Vai, vamos aqui. Era só uma bolinha de peido que eu coisei aqui. Saiu uma fumaça verde. Cuidado, ropa. Vamos ali em cima, tem um bichinho. Cuidado, cuidado. É um martelão, pedra e cipó lá. Feito de pedra e cipó. Ana, está quase completado. Já completamos um lado ali do negócio que apareceu. Pode matar o bichinho. Cuidado. Vamos voltar aqui para pegar o... Vai lá, pega lá. Cuidado. Vai, vem. Já vai direto, vai direto. Vê se você consegue pegar. Ah, não dá. Seria trapaça, né? Aí, pegou. Vem e fica parado para não encostar em você. Aí, vem. Olha lá, olha lá o que ele está fazendo. Olha o que o pirata está fazendo com o bichinho. O que ele está fazendo com o bichinho. É o que ele está fazendo com o bichinho. É o que ele está fazendo com o bichinho. Eles brincam de... Olha, eu dei um tapa com ele dos dois. Vamos pegar aquela moeda ali. Vai ser difícil, hein? Eita, tem um grandãozão aqui. Cadê aquele bichinho que está chegando a nós? Ali não tem uma porta, será? Vai ser uma porta, o bichinho. Tem uma porta, não é? Então vem aqui que eu te bato. Aí, vamos pular lá você primeiro. É muito engraçado. Vai. Ah, é uma porta mesmo. Aí, vamos lá. Pegar o bônus. Tem que salvar o rei. Ah, o que foi coisado do bichinho? Olha lá, eles batem. Eles batem bem dos bichinhos. Quer fazer o que, Terácio? Eles estão achando que é limão. Quer fazer uma limonada com o bichinho. Oh, meu... Minha, meu pai é muito zoeiro, sabe? Não liga, não. Eu vou fazer muito zoeiro. Ah, mas não tinha salvado. É bom. É, vamos lá. Você nunca consegue, né? Não, mas é porque o seu bichinho é pequeno, é normal. O meu é grandão. Vamos dar uma... Vamos dar uma nanada aqui, meu filho. Ah, estamos no final já. Vamos ver o que tem. Deve ter alguma coisa aqui, ó. Aí, viu? Alibeleu alguma coisa aqui, ó. Vamos lá. Até que não foi demorada essa fase, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o terceiro vídeo da série. Valeu por assistir até aqui, hein? Eu e o Bruce estamos nos divertindo bastante com esse jogo. Está muito legal, hein? Ó, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa o like para ajudar o canal, tá bom? E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau, tchau.